Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. Já estamos de ult, cara. Beleza, não? O cara morreu? Nem vi se aquele cara morreu. Nem vi o Edu Tensei, coitado. Só sei que está na hora da Bandai lançar um jogo novo, né? É só disso que eu sei. Está na hora da Bandai lançar um jogo novo de Naruto já, porque já faz muito tempo. Noob Striker aí já tem três anos e foi o último jogo a ser lançado de Naruto, né? Já está na hora já de lançar um jogo de Naruto ou de Boruto mesmo. Vamos embora, Bandai. Vamos se mexer que já está parado há muito tempo. Eu espero que esse próximo ano, mano, eles anunciem bastante coisa legal, velho, de jogos de anime. Porque já tem um bom tempo que a Bandai está calada, velho. Um bom tempo mesmo. O que é muito estranho, diga-se de passagem. Muito do estranho. Bom, não tem ninguém de cura lá do outro lado. Vamos ver como é que vai ser. Tem dois malandros vindo aqui. Pretende em algum lugar, meu amigo? Voltou para lá. Vamos ver. Eles foram tudo para lá? Acho que não é pode ir também, né? Já que eles foram todos. Dragones de águas. Olha o onda de visora, meu amigo. Eita, levei ali um papelzinho na cara. Cancelou meus juntos. Olha o dragão de água, maluco. Não viu, né? Quando viu o dragão de água era tarde. Quando ele viu o dragão de água era tarde, cara. Olha o outro também. Tô, mano. Nem tá vendo de onde tá vindo. Que é o Ota. É o festival das bolhas. Já estamos de ult já, Kwan? Já estamos de ult, cara. Beleza, não? O cara morreu? Eu nem vi se aquele cara morreu. Edo Tensei. Nem viu o Edo Tensei, coitado. Nossa, o cara tomou tudo que tinha direito, mas um pouco. Tudo que tinha direito, mas um pouco. Que estompe, hein, clã? Que estompe, cara. Falou, Gokugo. Tamo junto, mano. Boa aula lá, meu brother. É muito nóis. É muito nóis, cara. Dragão de água ali. Dá aquela ajuda ali, cara. Dá mais pulinho pra trás, amigão. Dá mais pulinho pra trás, cara. Dá mais pulinho pra trás, cara. Dá com o dragão de água, cara. Cuidado com os dragão d'água, cara. Nem viu de onde veio. Agora é você, meu amiguinho. Quer uma bolha d'água aí, meu brother? Quer uma bolha d'água aí, meu brother? Foi ou nada pela bolha de água. Jogaram muito, hein, time? Que isso, hein? Jogaram demais, cara. Fazer o quê? É isso, é isso, meu brother. Vai pra cima. Pra cima deles. Vambora, clã. Três longos e um cura. Agora vai, mano. Tem um Naruto Hokage lá do outro time. Tem tudo pra dar bom. Três caras, rank 1. Esse maluco de cura vai quitar rapidinho. Eu garanto. Não, GB, é o Jinton. Não, mas o Jinton, ele não é inconsistente. O Jinton, você já sabe que ele é ruim mesmo. Tá vendo? O Edu Tensei tem hora que é bom e tem hora que é ruim. Só é as boias. O Dragão de Água pegou ele. Morreu de queda. O daqui de cima tomou também, nem viu de onde veio. E morreu de queda também. Os caras tudo morreram de queda. Pegaram o pergaminho e morreram tudo de queda, cara. Oh, Gabunta quase me matou de queda, mano. O Furinha lá trocou de build já. Olha as boias. Que isso, mano? Olha onde eu substituí por causa do Gama Bunta. Maldito Gama Bunta, cara. Manda de visura. Dragão de Água. Puxa o pai. Esse cara tá vivo ainda, mano. Esse cara ainda está vivo, cara. Olê! Engole meu Dragão de Água. Tomou-lhe um olê. É nóis, é nóis. O cara tomou-lhe um olê. Olha o Naruto ali, mandando o Pag da Kurama no vento. Entendi, foi nada esse Pag da Kurama, viu, Narutinho? Não entendi, foi nada. Morreu também, tá, cara? Ou não, porque o Edu Tensei fez a curva louca de novo. Olha lá, o cara já meteu uma bicicletinha. O cara meteu o Jutsu da rodinha de bicicleta. Quem não conhece o Jutsu da rodinha de bicicleta é a Shuriken do Shisui. Já viu quando você tá aprendendo a andar de bicicleta, que aí você não quer cair? Aí o pai põe aquelas rodinhas de bicicleta pra criança não cair com a bicicleta? A Shuriken do Shisui é a rodinha de bicicleta pra classe de ataque, cara. Aí o cara quer... Eu quero jogar de clara de ataque, mas eu sou meio ruim de clara de ataque. O que eu vou pôr? Vou pôr a Shuriken do Shisui. Que aí é igualzinho a rodinha de bicicleta pra ele não cair, né? Pra ele não cair, né, cara? Jutsu da rodinha de bicicleta. Tô ansioso pro Sasuke? Eu também, cara. Eu também estou. Então vejo a hora. Não vejo a hora, cara. Morreu de novo. Mesmo com a rodinha na bicicleta, ele morreu, cara. Eu não acredito. Mesmo com a rodinha na bicicleta, ele morreu. Ah! Mesmo com a rodinha! Tchau, tchau.